Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como você instalar o aplicativo de galeria da Motorola nas versões do Moto E6, ok? Tanto a versão Play que instalou recentemente, como a versão do Moto E, versão Plus, que saiu um pouquinho atrás, né, ali, tá com um mês aí, mas enfim, nesse vídeo vamos mostrar pra vocês a como instalar a galeria da Motorola nesses dispositivos, ok? Vamos lá para o procedimento que é bem simples. Aqui no seu smartphone pessoal, você vai acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando você clicar, vai entrar no site com um pequeno tutorial mostrando o procedimento que eu falo aqui nesse vídeo e depois tem um link do aplicativo. Aí quando você clica no link, vai entrar nesse site aqui, ó, aí tem a opção de baixar. Aí você dá um clique em baixar. Olha só pessoal, apareceu essa telinha aqui, aí você clica em continuar, permitir, continue, fazer o download. Aqui embaixo você fecha essa janelinha aqui, ó, de tradução, clica no xizinho. Calma aí, cadê a opção de download? Não apareceu ainda. Vamos carregar aqui a página. Vamos clicar de novo, download. Tá aqui, ó, fazer download. No seu caso, aparecer aí, é, cancelar ou ok. Cada apareceu aí, você clica em ok, certo? Ó, já baixou, ó, Motorola aqui, galeria. Você pode clicar no botão abrir, ou você desce aqui a barra em notificações e vai clicar aqui a notificação de download. Aí você clica nela, vai aparecer a telinha aqui. Aí você vem em configurações, marca essa chavezinha, você volta. E aqui você vai clicar em instalar. Aí você aguarda um pouco. Pronto, pessoal. Aplicativo instalado. Pode concluir. Pode sair. Vamos aqui na gafete apps. Tá aqui, ó, a galeria da Motorola. Vamos clicar nela. Vamos dar aqui as permissões para que ele possa visualizar todas as imagens do dispositivo para que possa aparecer aqui, certo? Ó, os três tracinhos. Temos rolo da câmera, álbuns e vídeos, né? Aqui para filtrar. Vou clicar aqui em álbuns. Entendi. Entendi para criar pastas. Então aí, galera. Esse aqui é o aplicativo de galeria da Motorola. Temos aqui as opções, né, de categoria. E tem aqui todas as imagens aqui de boa para você acessar, beleza? É só isso para você fazer aí a instalação. Lembrando, você clicar no link, vai ter um artigozinho. E mais logo abaixo tem os links para você clicar e entrar no site. E só clicar no botão baixar. Aí você faz o mesmo processo para concluir aqui a instalação, certo? É isso o vídeo de hoje. Te inscreve no canal se você é novo. Ativa o sininho de notificações para receber as próximas dicas aqui do canal. E não se esquece de seguir aqui o canal lá no Instagram. O link aqui no primeiro da descrição. Até mais.